O namorado que conseguir salvar a sua namorada primeiro vence. 3, 2, 1 e valeu! Boa! Boa! Meu bem, confia no seu namorado. Boa! Mais uma! Bom, amor, tá dando certo. Consegui! É, só faltam mais duas. Boa! De novo! Boa, amor! Foi! Agora eu vou te tirar daqui. Boa, amor!